Olá, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos e olha só gente, que lindo o trabalho que eu vou ensinar vocês hoje a fazer é um trabalho incrível, super fácil e nós vamos transformar um simples vidro de doce nesse belíssimo trabalho de pintura acrílica ficou maravilhoso e é uma ótima sugestão para presente ou mesmo para vender e se você está gostando dessa sugestão, já te peço dá um joinha aí pra mim, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal então vamos aprender a fazer essa maravilha? até já! bem gente, hoje eu vou trazer mais uma técnica incrível de reciclagem pra vocês onde nós iremos fazer uma pintura, olha, nesse potinho aqui, que era um potinho de doce uma pintura super fácil, vocês vão ver como vai ficar lindo aqui o nosso vidro, tá bom? e pra isso, os materiais são super simples eu vou usar tintas acrílicas esse filme plástico, né, de uso culinário aquele plastiquinho que a gente usa pra conservar alimento e vou dar o acabamento hoje eu vou usar aqui o verniz acrílico em spray brilhante tá? mas se você não quiser usar desse em spray você pode também passar o verniz com pincel aí você pode usar, olha, o verniz geral pode usar também o verniz acrílico à base de água principalmente quem é alérgico, né, ao cheiro aqui do spray pode usar a base de água que não tem problema pode usar goma laca também, goma laca em color ou pode usar a laca chinesa, enfim o acabamento você dá com o produto que você tiver aí na sua casa, tá bom? e como sugestão de cores eu vou passar pra vocês as que eu vou usar hoje mas aí você escolha, né, as cores da sua preferência hoje eu vou usar, olha aqui, da Decoarte essa tinta metálica, que é na cor ouro vou usar essa outra tinta metálica também que é verde azulado vou usar essa tinta da Acrylex, né, que é uma tinta fosca na cor violeta escuro vou usar também essa tinta acrílica fosca na cor azul intenso e vou usar uma tinta acrílica brilhante na cor branca, tá bom? eu recomendo nesse caso que vocês usem as tintas acrílicas porque como eu não vou passar primer aqui no vidro a tinta acrílica, ela adere bem melhor que a PVA, tá? mas se você tiver PVA, só PVA, pode usar também só eu recomendo que aí você passe, né, um primer aqui em color no vidro pra que ela tenha uma aderência boa, tá bom? então são só esses materiais e vamos à nossa técnica até já bem, em primeiro lugar eu queria deixar uma dica importante que sempre que trabalhamos com pintura em vidro é muito importante o processo de limpeza né, esse vidro eu já lavei super bem e agora, olha só, eu vou borrifar álcool, né ao redor dele todo e vou passar um paninho porque é bem importante o vidro tá super limpo, né sem nenhuma gordura pra que a aderência da tinta seja realmente excelente tá bom? olha, passa álcool, né retira qualquer restinho de gordura até da mão, né pra que a tinta fique super aderida aqui no vidro isso é bastante importante e outra coisa, é assim eu vou espalhar, depois vocês vão ver a maneira como eu vou espalhar a tinta aqui no plástico é importante que ela esteja nesse tipo de tubinho ou nesse tipo de tubinho aqui, ó tá? se por exemplo, a sua tinta que nem a minha branca, né ela tá nessa embalagem aí não dá pra eu usar então o que eu fiz? eu coloquei um pouquinho de tinta branca aqui nesse tubo, né que é um tubo que a gente compra pra pôr maionese essas coisas ou você pode colocar nesses tubinhos menores porque a maneira como eu vou espalhar é importante que tenha um biquinho, tá? como essas tintas já vêm nesse tipo de tubo então essas aqui eu vou deixar aqui mesmo e a branca, né eu já coloquei um pouquinho dela aqui dentro desse tubo pra facilitar aqui a aplicação da técnica, tá bom? bem, a próxima etapa será nós cortarmos aqui o plástico pra usar com as tintas, né então o tamanho do plástico que você vai cortar é de acordo com a pintura que você quer fazer por exemplo se você quiser envolver todo o vidro aí você corta o plástico de um tamanho maior, né de maneira que ele vai envolver o vidro todo eu quero que a pintura venha só mais ou menos até a metade do vidro então eu vou colocar o meu plástico um pouquinho mais curto, tá bom? mas se você quiser pintar o vidro todo é só você aumentar o tamanho do plástico de maneira que quando você puxe, né eu vou mostrar daqui a pouco ele cubra, né, todo o seu vidro, tá bom? então como eu quero uma pintura só da metade pra baixo eu vou cortar esse pedaço menor que deve ter mais ou menos uns 20 centímetros aqui já tá o pedacinho preparado eu até ensinei uma técnica semelhante pra vocês usando a tinta álcool fica bem legal também aí se vocês quiserem aprender eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo como pintar, né, o vidro com essa técnica só que usando a tinta álcool, tá? então a primeira cor que eu vou colocar aqui olha só, é a cor branca, né a cor branca procura não colocar muito porque ela é muito presente e às vezes ela pode clarear os outros tons então é só um pouquinho de branco, tá? ó, só um pouquinho já é suficiente e as demais cores também não precisa exagerar, gente essa técnica aqui nós usamos bem pouca tinta tá? eu vou colocar, deixa eu ver vou colocar primeiro aqui a tinta acrílica violeta escura aí procura colocar assim em fios, né? ó agora eu vou colocar um pouquinho deste verde azulado uma tinta acrílica metálica também e vou colocar também um pouquinho deste metálico aqui acrílica metálica na cor dourada pronto, gente, ó espalhadas as cores agora a gente coloca já o vidro bem limpinho aqui no meio e vem puxando aqui, olha só o plástico e aderindo ele aqui na lateral do vidro né? juntamente com as tintas que aí ele vai formar desenhos padrões bem bonitos olha só puxa bem vai encostando aqui na lateral aí a gente aperta um pouquinho, né? as tintas aderirem aqui e formar os desenhos tá vendo, ó ela não vai vir até em cima mas isso porque eu não quero pintar o vidro todo mas se você quiser pintar aí você traz o plástico até aqui e a tinta, né? até em cima, tá bom? aí fica a gosto de cada um vai dando leves batidas e agora a gente retira, né? da mesma maneira que colocou vai retirando aqui o plástico da lateral do vidro não precisa esperar a tinta secar tá bom, gente? com a tinta fresca mesmo a gente retira o plástico e vamos ver aqui o resultado olha só que lindo que fica né? eu adoro esses efeitos assim quando fica parte transparente parte pintada eu acho que fica muito bacana né? o resultado olha só que lindo que ficou bem bacana, né? a presença bastante do azul que eu amo vou tirar essa bolha aqui eu amo esse azul muito legal na parte de baixo também lembra muito, né? os trabalhos do pudding do derramamento acrílico muito legal, né gente? agora é só deixar assim o vasinho de cabeça pra baixo vou deixar ele secar, né? por um tempo e depois da secagem eu retorno pra mostrar pra vocês como nós iremos fazer o acabamento tá bom? até já bem, gente a pintura, olha só já secou super bem eu adorei o resultado aqui desse colorido, né? que ficou aqui no vidro aí eu aproveitei e pintei a tampinha, né? na mesma cor aqui da azul que eu usei pra pintar, tá? aí no começo dessa aula eu falei pra vocês que iria usar o verniz em spray mas como eu cheguei com a pintura só até a metade do vidro eu acho que vai ficar melhor eu aplicar com o pincel o verniz geral mesmo tá bom? então é isso que eu vou fazer agora vou demonstrar pra vocês o acabamento porque o acabamento além de avivar as cores, né? da tinta que nós aplicamos ele também vai proteger e você vai poder lavar depois o vidro, né? e olha só aqui é super fácil é só aplicar com o pincel o verniz geral tá bom? e olha só como já vai aparecendo muito mais as cores, né? aí você não precisa chegar com o verniz até essa parte em color, não só passa onde você pintou mesmo que aí fica melhor olha só que lindo que vai ficando aí é importante quando a gente aplica o verniz geral onde você já aplicou você não volta com o pincel pra não ter problema de danificar aqui o acabamento do verniz porque onde já secou se você passa a pincelada de novo fica um borrão aí não fica legal o resultado só de passar a gente já vai notando as cores elas ficam bem mais vivas e pronto gente, ó eu vou só deixar secar bem direitinho aqui esse verniz e já volto pra mostrar pra vocês uma sugestão aqui de decoração do nosso vidro tá bom? até já nossa gente eu fiquei apaixonada por esse vidro olha só que lindo que ficou depois nós colocamos aqui o verniz olha o brilho que deu ficou muito bacana né? aí agora eu resolvi colocar um enfeite aqui com uma fita acho que vai ficar bem bonito ó vou colocar aqui nessa parte dá um lacinho com essa fita dourada porque eu acho que vai combinar bem aqui com o acabamento das cores né? aí você pode usar esse vidrinho pra colocar um biscoitinho uma conserva né? pra dar de presente ou mesmo um doce fica muito fofo né? puxar aqui olha só que bonitinho né? e aqui eu vou colocar essa borboletinha ó que tem essa borboletinha de metal acho que ela vai ficar bonitinha aqui colocar uma gotinha de cola quente aqui atrás e vou pregar aqui no laço fica bem bonitinho e olha só gente que fofo que ficou né? o nosso vidro muito legal né? é uma ótima sugestão pra presente pra decoração né? que você pode agora usar sua imaginação né? pra colocar aqui dentro um biscoitinho como eu falei sabonete enfim dá pra colocar muita coisa e presentear ou vender né gente? porque ninguém fala que isso aqui era um vidrinho né? de doce de supermercado tá bom? eu espero que vocês tenham gostado de mais essa sugestão de mais essa dica e essa técnica maravilhosa e já vou te pedindo dá um joinha aí pra mim compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal até a próxima gente tchau 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 tchau